Bem amigos da Rede Globo, voltamos, falamos com imagens ao vivo direto de World Social Champions pessoal E é o seguinte, vamos entrar com um recado aqui porque a maioria dos inscritos e a maioria das pessoas que jogam World Social Champions já sabem Mas eu acredito que a minoria não sabe, inclusive eu era uma dessas minorias devido a um problema que eu já vou explicar para vocês Porque eu não sabia, entendeu? Nem no grupo que eu tenho no WhatsApp do jogo eu fiquei sabendo a primeiro momento Porque eu não estava com o meu celular, tá certo? O World Social Champions atualizou pessoal, é isso aí, atualizou e agora está com o campeonato catarinense, paranaense, mineiro, gaúcho e a Copa Verde, tá certo? Esses cinco campeonatos foram disponibilizados aí para o jogo, mas infelizmente foram disponibilizados somente para as versões betas Ou seja, você que é testador beta do jogo vai poder jogar esses campeonatos aí sem nenhum adverso, tá certo? Tanto a Copa Verde, quanto o campeonato cantarinense, quanto o paranaense, como o gaúchão também, como o mineiro, tá certo? Então você que é beta vai poder jogar esses campeonatos aí e testar para dar um feedback para o dono do jogo Para poder ver como é que vai estar essa atualização aí para poder lançar ela para os demais, tá certo? Pessoal, eu vou estar trazendo outro vídeo mostrando para vocês a atualização mais tarde como vai estar Porque eu não atualizei para vocês terem ideia Eu só vi que estava lá para atualizar e vim aqui gravar rapidão E é o seguinte, eu estou com acho que três a quatro dias sem gravar vídeo, pessoal Porque eu tive um problema, pessoal, eu estava doente Peguei uma febre muito alta, uma gripe muito alta Perdão, gripe não, dor de cabeça, cara E aí estou tomando paracetamol, remédio ainda até umas horas Fui de encontro ao hospital para poder ver o que tinha acontecido de imediato ali E aí os médicos me passaram pelo menos por baixo o que tinha acontecido Qual foi o erro que ocasionou eu ter ficado, como é que eu posso dizer Incomunicável, né pessoal? Porque eu perdi minha voz Não perdi para ficar mudo, mas assim eu não conseguia falar porque eu estava muito rouco Não sei se vocês conseguem identificar aí pelo microfone aqui do celular Se a minha voz está normal Porque eu acredito que não está 100% ainda, entendeu? Isso foi sábado, foi sábado para domingo, para vocês terem uma ideia Eu vim me recuperar 70%, 80% ainda na terça-feira Ontem, né? Hoje é quarta-feira Então eu acredito que eu não esteja com a voz 100% ainda não Mas graças a Deus a gente vai retornando aos pouquinhos Vamos voltar com os vídeos no canal diariamente aí, como todos vocês sabem Peço desculpas aos novos inscritos Peço desculpas a você que não é inscrito também Mas deixa o like e comenta aí embaixo que é participativo no canal, tá certo? E quero dizer para vocês aí que ficamos esperando aí Que a gente vai estar voltando a partir de hoje e de agora com tudo, tá certo? Pessoal, servidor do Corinthians, como vocês podem saber aí E a gente vai estar dando continuidade mais tarde, nos próximos vídeos Amanhã eu vou estar lançando três vídeos para vocês terem uma ideia Na sexta-feira, quatro vídeos só do time do Corinthians Nós estamos em começo de temporada Deixa eu dar um rápido aqui, rapidinho para vocês, viu? Tá vendo? Vencer a Liga e tal, tal Eu não vou continuar porque a gente vai revelar jogador da base, pessoal Então eu vou fazer isso aqui em vídeo que vai ficar melhor, tá certo? Vai ser o segundo ano que a gente vai estar iniciando no time É o primeiro ano que ganhamos Copa Sul-Americana, Copa do Brasil em cima do São Paulo Infelizmente, na vida real, o Corinthians não está muito bom Como vocês sabem, eles perderam a Copa do Brasil Perderam ou não, né? Perderam o primeiro jogo, na verdade A Copa do Brasil para o Atlético-Goianiense E aí o segundo jogo na Libertadores Perderam, na verdade o primeiro também, né? Perderam para o Flamengo por 2x0 também Situação crítica do Corinthians da vida real Devido ter perdido esses dois jogos com dois gols de vantagem Jogos importantes e esse cutimão não deveria ter vacilado E acredito que a torcida do Corinthians não esteja muito feliz Como vocês sabem, eu não torço para o Corinthians Eu simplesmente gosto dele, assim como gosto do Flamengo Gosto do Palmeiras e tal, tal Não tenho nada contra os times de São Paulo Muito menos do Santos, né? Que não ganha de ninguém, coitado Mas... A gente vai estar fazendo uma temporada de 10 A gente vai estar fazendo um bloco de 10 temporadas aqui no time do Corinthians E vamos ver o que a gente consegue ganhar Aqui no Real Noroeste, pessoal Nós temos a mesma situação Nós temos o início de temporada Onde nós terminamos isso aí Onde nós fizemos isso aí em live Como alguns de vocês acompanharam, né? Eu não vou estar dando O continuar aqui também Porque a gente vai estar trocando de time Vamos estar pegando outro time da Série D Ou o RB Bragantino Como vocês podem ver proposta Ou proposta de outro clube Isso aí vai depender de vocês Amanhã ou depois eu vou estar Postando um vídeo Perguntando pra vocês Qual time eu devo ir Acredito que você que assistiu esse vídeo aqui Quisa comentar aí embaixo Qual time eu devo pegar Deixa aí nos comentários Que é muito importante pra mim, tá certo? E eu vou mandar um salve pra você Quem não for inscrito no canal Se inscreva aí Peço perdão mais uma vez Por não estar Por não ter tido Gravado vídeos esses dias Devido a esse problema De saúde que eu tive aí Quem tá no grupo Sabe, entendeu? Esse problema Quem não tá Eu estou comunicando agora, pessoal Mas é isso aí Aqui no Manchester City, cara Vocês podem notar Que nós estamos com um time Razoável, né? Não estamos com força máxima Estamos com 1.579.000.000 Devido a alguns jogadores Que nós compramos Inclusive um desses jogadores Foi o Thomas Pinto O último vídeo do Manchester City Quem acompanhou Ouviu a compra desse jogador E outro jogador Acho que esse aqui, ó Eu acho que esse aqui, ó Marcelo Butch Esses dois jogadores aí Nós compramos, se eu não me engano Eu sei que nós compramos Dois jogadores, né? Temos um brasileiro Pra gente poder tá fazendo A compra dele, pessoal Ele é um jogador meia, mano Deixa eu ver se ele tá aqui Em primeiro momento É... É um jogador Que tem 21 anos Ele tá 86, se eu não me engano É um jogador que está em alta evolução E a gente quer muito contratar esse brasileiro Olha o que ele aqui, pessoal É Cartesiano Tiencen Um brasileiro de 21 anos de idade Ele é nível 86, ó 62 milhões de reais O jogador é uma mixaria No meu ponto de vista Ele é lá do Sporting de Portugal Como vocês sabem Portugal sempre Revelando ótimos jogadores, né? E a gente vai tá comprando Esse brasileiro E pelo menos Vamos tá dando proposta De 70 milhões Se eles não aceitarem A gente manda 75 E aí a gente vê Essa amizade com o Sporting Tá boa Tá suave Tá tranquila Pra gente poder tá É... Contratando esse brasileiro Outro jogador também Que acho que vocês vão até se lembrar Que a gente tava de olho Pra poder comprar É o Manuel Jorge, né? O Manuel Jorge Hoje ele tem 20 anos de idade Ninho 85 Custando 55 milhões também Uma mixaria É um ótimo jogador E a diretoria do Manchester City Tá fazendo de tudo Pra poder tá trazendo esse jogador Tá certo? Então é isso aí, pessoal Essa é mais um vídeo De novidades Que eu queria tá trazendo Pra vocês Sobre o que aconteceu E o que está acontecendo Até aqui E aí a gente vai tá dando continuidade O resto Nos vídeos Tá certo? Pessoal, mais uma vez Me desculpe por não ter postado vídeo Vídeos esses dias aí, né? Como vocês sabem Eu tive um problema de saúde Problema de saúde A gente não pode brincar Não fiquei doente Porque eu quis Acho que ninguém fica doente Porque quer, né? Pelo menos eu penso desse jeito E é isso aí Seja bem-vindo Os novos inscritos aí, mano Comenta aí embaixo Deixa o like Compartilha o vídeo aí Tudo Qualquer coisinha Que vocês quiserem mudar Vocês deixam nos comentários Que a gente vai tá Analisando E vamos tá colocando aqui Nos próximos vídeos E é isso aí Muito obrigado A todos vocês Presente no meu canal Muito obrigado A você que assistiu até aqui Ficam todos com Deus Eu vou ficando por aqui também Daqui a pouco eu volto Valeu Forte abraço a todos Futebol na Globo Aqui é emoção Fui Tamo junto, galera